Música O Parlamento Nacional continua exigindo o governo, a torradia e a estrada Sira Nebel liga o Sissuco para o posto, no posto para o município. Durante a intervenção e a plenária do Parlamento Nacional, deputado Sira continua exigindo o governo, a torradia e a estrada Sira Nebel liga a aldeia o Sissuco, o posto no posto para o município. Durante o povo se ralere com a estrada, a torradia e a estrada Nebel liga o produto para o mercado, mas a condição a estrada Lariac pode dificultar o movimento da população no transporte público. O município é o posto líquido e a estrada, a população é o ruso e a estrada. O deputado, o membro do governo, o voto aprova e o parlamento, o presidente da República e o promulga, a torradia e a estrada, a infraestrutura de estrada e a posto líquido. O município é o posto líquido e o posto líquido e a estrada. A estrada é o ruso líquido e a fiscalização e o município, o local, o ministro Lariac até terá seguida. O ruso líquido e a estrada vai a guia, a estrada vai a que ele caíra, então agora até data, a ida para a estrada. O povo precisa a estrada, para o acesso, a estrada e o sérén são belas, o acesso ao mercado. A estrada é a estrada principal, o município de Covalima, mas a capital dele. A estrada é o que se casa, o rai fila, o zuma lá, o membro do governo, o deputado, o deputado, o que vai vir a visita de Covalima, o que vai vir a gente. O que vai comparar com a estrada, o que vai vir a gente, o que vai vir a gente, o que vai vir a gente. O que vai vir a estrada, estrada principal, estrada internacional, tamba, entrada Rússimo Tamás, em Lyukona Covalima, mais a capital de Limous, da Lai de Nehotra. Depois, ligamos a estrada, a Eida, Rússia, a Ertelzun, en Eida. Nessan, José Corrento, em colbertura, deputado, António Bianco, es fortuna. O que vai vir a los governos, a Ulliuu da Mó, o que vai vir a Godemacá, ele o arranque da obra, acelera para, até El Alcatrão. O que vai vir a organização, que é fila fali, é governo que não faz em lá conosco. Há problema para a estrada. 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 Há problema para a estrada.